O panorama atual é de facto dramático, mas em relação aos agentes culturais e em relação aos artistas em Portugal não se modificou grandemente, nós sentimos todos o peso desta crise que nos é apresentada enquanto cidadãos como inevitável, mas de facto os agentes culturais deste país, os artistas, os coreógrafos, os bailarinos, os atores, os músicos, há anos que trabalham no fio da navalha. Os filmes que se colocam ao cinema português são um bocadinho os mesmos que já se colocam há mais de uma década, se calhar mais do que isso, uma cinematografia extremamente dependente do Estado e quando o país atravessa uma situação como a que atravessa num momento de grande escassez financeira, para não dizer de futura, obviamente o cinema é do problema de ressentir-se. Nós, comunidade artística, somos sempre parte da solução e nunca parte do problema e parece-me que esse é o discurso que tem que ser perceptível de vez. O grande desafio é a arte, os artistas, os agentes culturais, o público, os espectadores, têm uma função nesta sociedade que é uma função primordial, que é a de criar novos mundos, a de criar novas realidades e a de provocar pensamentos que sejam pensamentos divergentes. A ideia é, precisamente, desmontar algumas ideias comuns, o senso comum que existe em torno de uma série de assuntos. Por exemplo, em relação à cultura, que é o debate que hoje aqui nos traz, existe um pouco a ideia de que a cultura é inútil e, portanto, isto está associado à ideia de que, portanto, se a cultura é inútil, não faz muito sentido o Estado ter um esforço que visa o financiamento da cultura e o próprio desenvolvimento das atividades culturais. As estruturas têm cortes de 38%, quer dizer, isto num orçamento que já de si é reduzido é fatal. Não se prevê um futuro de grandes investimentos na cultura, como não se prevê um futuro de grandes investimentos na educação, nem na saúde, não se prevê um futuro de grandes investimentos. Ainda assim, prevê-se um futuro de grandes investimentos para a banca e para uma série de outras atividades que também não compreendemos como continuam a dizer que produzem riqueza e que são úteis no sentido de utilidade financeira, imagino eu. Não sei bem o que é que isso quer dizer. Tudo quanto seja criar na sociedade portuguesa uma alergia, um entendimento de que estamos diante de luxos ou diante de coisas supérfluas, é extremamente perverso, porque realmente do que se trata é de, através também do financiamento público, não apenas, mas também através do financiamento público, de criar condições para que haja produção, haja criação, haja o tempo de respiração necessário que os artistas precisam para fazerem as suas obras. O cinema em Portugal é, sozinho, o que registra maiores entradas dos espetáculos, mesmo tendo em conta a música, o teatro, todas as áreas do cinema é das que registra maiores entradas. O cinema português não tem conseguido cativar os espectadores do cinema em geral e a prova disso é que temos uma cota de mercado de cerca de 1%, que é uma cota absolutamente vergonhosa. Portugal tem especificidades, é um país que não tem uma grande dimensão e isso levanta uma série de problemas, sobretudo para uma indústria como a do cinema, que é extremamente dispendiosa, por mais que se aperte e em Portugal fazem-se filmes no mínimo a um quarto do preço que se faz no resto da Europa, mas mesmo assim não é completamente viável viabilizar financeiramente um filme na boiteira. Se tivéssemos uma cota de mercado de 20% como, por exemplo, tem em França, o cenário seria completamente diferente. Nesta área, como em todas as outras, o que está em causa é cada vez mais uma cultura que se vai instalando, segundo a qual os direitos são luxos. O meu receio é de que em termos futuros se caminhe para uma situação em que a sociedade vê isso como natural. Ora, isso não é natural, isso é um atentado à dignidade das pessoas. As coisas não são impossíveis, eu sou um interno otimista, é preciso continuar a lutar e isso a terás a virar. Não sendo risonho o futuro, nós cá estamos para quando ele chegar, conseguirmos continuar a fazer e a exercer aquilo que nós sabemos fazer.